Hoje só quero um rumo do canto da noite que vem me mamar Quero escutar a saudade que tem tanta coisa pra me relevar Lembrar que te amei muito mais do que é permitido Nenhuma emoção E preencher o vazio com tudo que te dá o meu coração Hoje só quero um rumo da festa macia que vem lá do mar Não consegui o caminho, nem o que passa pra não mais voltar Não vai pensar e chorar tudo quando perdi, tudo quando perdi Lembrar amores que me vi E há quanto tempo que eu vivo a buscar solidão Loucuras fiz a me enganar, a me perder sem razão Hoje só quero poder lembrar Sob o clarão do luar Tudo que sofri sem reclamar Então vai ficar com tudo quando perdi, 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 tudo quando perdi